O que é o TFE? O TFE? Boa tarde, caros telespectadores. Estamos de novo no Mundial 2014. Regresso das transmissões da nossa seleção. Bruno Rego está um calor que se parta aqui no Brasil. O que tenes a dizer sobre isso? Boa tarde, José Miranda. Obrigado por me teres passado a palavra. E, de facto, está muito calor. A pressão é alta para os jogadores, mas com este calor já ia, mas eram as caipirinhas. Iam caipirinhas, iam nos termossos lá do Palhota. Entram os suplentes, a equipa já se avista no fundo do túnel. Paulo Bento acaba de se sentar, a ajeitar sua tradicional mainha. Vamos para a 11 da equipa portuguesa, a liderar, como sempre, o capitão melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Pois, Rui Patrício. Fábio Coentra. João Montinho. Bruno Alves. João Pereira. Pepe. Nani. Raul Meirelles. Varela. E Miguel Boloso. Este é o onza titular da seleção portuguesa. Espera! É uma temporada eufórico que se junta à seleção, mas é impedido pelos stewards do estádio. E vamos agora ao hino nacional português. Fábio Coentra. Bye. 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 O Correio! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL